Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no final deste sábado. Vamos preparar o nosso coração para o dia de amanhã, dia do Senhor, respondendo às perguntas do diário, meditando sobre a nossa fé. Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. 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 Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 Passa um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 108 O que mudou no mundo com a ressurreição? Agora que a morte já não é mais o fim de tudo, veio ao mundo a alegria e a esperança. Depois que a morte acabou de ter poder sobre Jesus, também já não tem mais poder sobre nós que pertencemos a Jesus. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, em nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus Mais uma vez, amando! Espírito, Espírito Santo, Espírito, Espírito Santo de Deus Vem controlar todo o meu ser Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver Vem dirigir o meu viver A mão na cabeça, o meu pensar O meu pensar A mão na boca O meu falar A mão no coração O meu sentir E o meu sentir A mão na cabeça, o meu sentir O meu sentir Espírito, Espírito 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 Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus Em direção a música. Pedindo. Espírito. Espírito. Você peça. Espírito. Espírito Santo. Espírito. 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 Espírito Santo. Sobre o pás. Espírito Santo. Espírito, peça. Espírito. Espírito. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito. Espírito Santo. Você a mão no peito agora. Espírito. Espírito. E agora sou eu como sacerdote. E peça sobre todos que estão nesse santuário. Senhor, fora do santuário. A unção do teu Espírito. Deus. Conjunto. za. Espírito Santo. Peça no meu Deus. Espírito. Espírito Santo. national of supply. Espírito Santo. 也可以. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, respiro, bem forte. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Abençoar, Espírito. E é um momento, Jesus, como católicos, nós não sabemos mais como rezar. E é esse momento que até na oração o Senhor vem nos ajudar. De boca fechada. Vem, Espírito. Ora por nós, Amém. Ora em nós, conosco. Amém.